Bom, vamos falar do Carnaval 2015. Uma das épocas mais esperadas pelos folheões é o Carnaval. E aqui em Presidente Vargas não poderia ser diferente. Os organizadores de blocos já se preparam vendendo seus abadais. O Carnaval. Uma das datas mais esperadas do mês de fevereiro, em poucos dias de se iniciar em Presidente Vargas. Os organizadores dos blocos já se programam para os cinco grandes dias de folia na cidade. As vendas de abadais já começaram. Neste ano, a inovação de cada grupo é o destaque nas camisas, coloridas e bem feitas, com os detalhes que fazem muita diferença na hora de pular o Carnaval nas avenidas. A preparação para a festa é de muita alegria, animação e brincadeira, que é muito esperada pelos folheões. Esse ano de 2015 é o segundo ano do nosso grupo, o bloco nos tesouras, também os tesouras. E nós contamos com toda a população. Os abadais podem ser comprados no mercantil Bezerra, também conhecido como comércio do seu dico e na ótica algo mais. O nosso objetivo é que cada vez o bloco ganhe uma atenção em massa de pessoas, de jovens, adultos, idosos. E nós queremos que todo mundo se faça presente. A nossa concentração vai ser no sábado, em frente à nossa ótica algo mais e nós contamos com todo mundo. Como é que está a programação de vocês do bloco Rasga Rasga? Como de tradição, no passado foi uma grande concentração, grande festa? Foi boa o ano passado. Esse ano não está muito bom não, porque está assim, meio devagar um pouco, né? Eu já ensaiei duas vezes e aí a gente está querendo dar outra ensaiadinha agora sábado, né? Para poder concentrar, para saber a hora de sair e como é que a gente vai fazer na rua. Agora sábado é que a gente vai fazer essa programação. O povo é assim, aqui é, a gente a gente as convida e tal, aqui na rua, me chamando a minha ali e aí todo mundo sai e não quer aparecer. Mas eu estou com coragem de dar certo, estou com fé em Deus que vai dar tudo certo. O bloco dos parentes surgiu, deu uma ideia nossa de reunir nossos parentes e amigos para no carnaval fazer uma grande confraternização em família. Nós fizemos isso desde o ano passado, surgiu um efeito muito grande, graças a Deus nossos familiares acolheu a ideia. E hoje, no segundo ano, nós estamos trabalhando para que o bloco dos parentes seja mais uma vez um bloco de referência aqui no nosso município. Assim, fazendo, dando o nosso apoio também familiar à cultura do nosso município. Então, a nossa ideia foi muito bem-vinda, muito aceita para os nossos familiares e amigos. Então, tal que temos até bloco copiando nossa ideia aí, entendendo? E os blocos dos parentes, hoje, mais uma vez, neste ano, vai nos reunir, vamos nos reunir para fazermos uma grande concentração aqui na rua Vitorino Freire, em frente à minha residência, onde nós vamos sair aí pelas ruas de nossa cidade, até o ponto de concentração de todos os blocos no domingo, a partir de uma hora da tarde, a concentração aqui na rua Vitorino Freire, em minha residência. Então, já convidamos todos os nossos parentes e amigos que venham se juntar conosco nesse grande movimento em prol da cultura do nosso município e do carnaval. Sem patrocínio, por parte da prefeitura, cada organizador de blocos da cidade correu atrás de meios de ajuda. Embora que aqui na cidade seja pouco, a ausência da força estatal e governamental seja baixa demais para que possamos ajudar, embora que foi pouco, nós conseguimos arrecadar patrocínio. E aí eu estou enfrentando aí na marra, correndo para todos os lados, mas com ferro aí dá certo. Falando de patrocínio, a gente se vê assim muito longe da questão do apoio municipal, da Secretaria de Cultura do nosso município, que deixa muito a desejar. O bloco aos parentes está surgindo aí do apoio dos nossos familiares e amigos que se juntou junto conosco para que o nosso bloco pudesse mais uma vez sair às ruas e prestigiar o nosso carnaval do nosso município. Vou dar uma queixa na polícia, eu quero ver você lá na prisão.